Atenção, foi dada a partida para o terceiro par, após o largo atrasou-se levemente o selo total, assume a primeira colocação o Corey Valente, ele tira uma pequena vantagem para Elmo da Guanabara em segundo, a terceira posição é do Joe Walker, bem aberta em quarto vai o Tordilho Dirk, quinta posição do The Best Mount, vão passando pela seta dos 800 metros finais, o Corey Valente tem adianteiro, um corpo escasso de vantagem para Joe Walker, passando para a segunda, em terceiro, bem aberto, vai começando a evoluir o Pico Man, brigando ali com Elmo da Guanabara e com o Dirk pela terceira posição, o sexto colocado é o The Best Mount, metade da grande curva deste terceiro par e o ponteiro é o Corey Valente, ele tem dois corpos para Joe Walker em segundo, bem aberto, o terceiro colocado é o Pico Man com o Tordilho Dirk em quarto, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor deste terceiro par, procurou aqui o externo da pista, o Corey Valente, ele tem adianteira desde o pulo de partida, dois corpos de vantagem para Joe Walker em segundo, começa a evoluir pelo centro da pista o The Best Mount, bem aberto o Pico Man é o quarto, altura dos últimos 200 metros, Corey Valente tem adianteira, é atacado pelo centro da pista pelo The Best Mount e voa abaixo o Jamigone, a 100 metros do espelho, o Jamigone em baladaço, assume a ponta, tira um corpo de vantagem, briga pelo segundo posto entre The Best Mount e Corey Valente e cruza o disco, quarto colocado foi o Joe Walker, na sequência Dirk, Jack Jack, Pico Man, selo total e alma da Guanabara. Passou em primeiro o Jamigone, segundo posto ainda pertenceu ao Corey Valente, em terceiro o Jamigone, The Best Mount, 1,65, quarto posto o Joe Walker, em quinto o Dirk, número 7, Sexta colocação, Pico Man, sétimo Jack Jack.